Olá crianças, olá família, estão todos convidados para participar de uma festa com a Projane do Instituto Anjos Solidários sem algodão doce que vai começar agora! Quem quer, quem quer? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... E vai fazer o quê? Vou bater na sua testa, até lhe mostrar que a vida é gostosa Bate um pouco, é como dançar, ahá, na corda bambar, na corda bambar Tchurá, tchurú, tchurá, tchurú, tchurá Vai fazer o quê? Vou bater na sua testa, até lhe provar Que a vida é uma bola, que a vida é uma partida Como meio de esplendente, precisa só que a gente, ahá, aprenda a jogar Aprenda a jogar Tchurú, tchurá, tchurú, tchurá, tchurú, tchurá Vai fazer o quê? Vou bater na sua testa, até lhe provar Pra fazer o quê? Vou bater na sua testa, até lhe provar Que tempo não tem hora Agora a nossa testa, só vai complicar Vem pra cá, me dê a mão, apenas com os amigos E você verá E você verá Tchurá, tchurú, tchurá, tchurú, tchurá Quem tá aí dançando com a Projane, fala oi E vamos continuar Mais uma Certo ou errado Certo ou errado Quem não pula o muro Não aprende a ser rata Não tá com nada Certo ou errado Certo ou errado Certo ou errado Quem não cai da escada Não aprende a levantar Não tá com nada Você já sabe tudo Com o princípio, meio e fim O princípio, o meio e fim E vive a mim dizer o que é bom E mal pra mim Oh 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 Mas eu sou certo pra você Nem sempre vai me convencer Tenho a vida inteira, muito que aprender Mas todos meus problemas você teme em resolver Oh, só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado Certo ou errado Quem não sai da chuva não aprendeu Se molhar não tá com nada Oh, não tá com nada Eu sei que é prova de amor Você não quer que eu jogue pra perder Deixa a minha vida me lindar Eu vou provar pra você poder escolher Você precisa me deixar escolher O que é bom pra mim Eu preciso aprender Nem sempre vai me convencer Nem sempre vai me convencer Tenho a vida inteira, muito que aprender Mas todos meus problemas você teme em resolver Oh, só eu que posso escolher A vida que eu vou viver A vida que eu vou viver A vida que eu vou viver Certo ou errado Certo ou errado Quem não sai da chuva não aprendeu Se molhar nãoré Se molhar não tá com nada Se molhar não tá com nada Me deixa, me deixa provar a vida, me deixa curtir a vida Me deixa errar pra aprender a acertar É aprendendo, é errando e é vivendo que a vida é feita de alegria Não tá com nada, não tá com nada Não tá com nada Ai, que delícia, Projane Tá muito bom, não tá, crianças? Eu tô amando isso aqui Ai, que delícia Tá muito gostoso, muito bom Ai, que delícia, Projane Ai, que gostoso Ai, que gostoso Faz uma canção Com sua guitarra Eu fico pensando se ela quer Porque eu tô achando que vou mesmo é namorar Eu sei, não sei, não sei se é pra casar Não sei, não sei, eu quero é namorar Mãe, me dá um dinheirinho Eu tô afim de namorar Mãe, me dá um dinheirinho Eu tô afim de namorar Não sei, não sei, não sei se é pra casar Não sei, não sei, eu quero é namorar Mãe, me dá um dinheirinho Mãe, me dá um dinheirinho Eu tô afim de namorar Não sei, não sei, não sei, não sei se é pra casar Não sei, não sei, eu quero é namorar Uhul Uhul É a nossa festa É a nossa festa Eu tô afim de namorar Não sei, não sei, não sei se é pra casar Mas eu, não sei, eu quero é namorar Mãe, me dá um dinheirinho Eu tô afim de namorar Mãe, me dá um dinheirinho Eu tô afim de namorar Mas eu, não sei, não sei se é pra casar Mas eu, não sei, eu quero é namorar Mãe, me dá um dinheirinho Eu tô afim de namorar Mãe, me dá um dinheirinho Eu tô afim de namorar Mas eu, não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero é namorar E assim vai terminar a vivência da Projane Deixando muitos E eu volto com mais uma vivência